A Casa Museu João de Inís surge num contexto interessante, ela via um projeto em que previa a adormeção desta casa e a população, os dinizianos ou varenses, fizeram alguma pressão junto da autarquia na altura e, entretanto, a casa veio a ser classificada de interesse público em 1984. Em 1999, depois de algumas negociações com a família, a casa veio a ser doada à Carlos de Palavar e, entretanto, entrámos aqui no processo de reabilitação da casa e ela veio a ser inaugurada, portanto, em 1996, dia 26 de maio, veio a ser inaugurado, então, o Museu de Juvenis Uma Casa Alvarez. É óbvio que ao longo do tempo começámos a constatar que esta casa necessitava de mais valências, não só para responder às necessidades em termos de programação cultural e, sobretudo, respeitar a Lei 4 de museus. Neste ato de tempo, e também, por sua vez, constatando que haviam problemas em termos de conservação do edifício, é então que em 2001 entrámos no processo de reabilitação e de ampliação destas infraestruturas e, em 2012, então, inaugurámos estas infraestruturas com a casa devidamente reabilitada e o que é que nós pretendemos aqui? Defender, de alguma forma, ou melhor, dar expressão ao legado de Joaquim Guilherme Gomes do Coelho, que passou uma temporada em 1873 na Casa, entre Maio e Setembro, e, nesse ano de tempo, terá esboçado aquilo que veio dar origem a dois romances que, de alguma forma, fazem o retrato das aldeias, as córnicas da aldeia, o primeiro publicado em 1877, As Papias do Reitor, e o segundo publicado em 1878, A Morgadinha dos Canabiais. Quem visitar esta casa vai encontrar um imóvel que reporta a uma época, que é a casa, em 1877. Obviamente que sofreu um conjunto de alterações decorrente das necessidades que agora temos, nomeadamente um corpo novo, onde nos permite agregar uma série de valências, seja a nível de exposições, seja a nível, por exemplo, na área do cinema, seja a nível local, na área dos serviços educativos, nomeadamente oficinas. Encontra uma série de serviços educativos complementares à orgânica museográfica e quanto à museografia. Vai também, facilmente, perceber como estas casas no século XIX funcionavam, desde o coração, que é a cozinha, aos espaços nobres, neste caso, a sala e a cozinha e as restantes divisões que faziam parte destas casas. Por outro lado, a casa em si é uma plataforma que permite, muitas das vezes, alavancar projetos, desde a área das plásticas, desde a área da música, da área do cinema, como já falei, da literatura. nós abrangemos todos os públicos. Não quer dizer que, devido à programação, haja uma regularidade com óculos públicos. Por exemplo, na área do cinema, temos aqui o shortcut, que, por norma, nas últimas quinta-feiras do mês, temos sessões de cinema no âmbito das curtas. É óbvio, está pressuposto que um determinado tipo de público vá frequentar com alguma realidade tendo em conta o tipo de evento. Mas, inclusive, já é uma imagem de marca do próprio museu, de haver, ao longo do tempo, uma série de concertos em que também nós tentámos, de forma eclética, temos abordagens de vários tipos de músicas de várias épocas e, muitas das vezes, também tendo aqui jovens intérpretes, não só, mas que também pegam na música de uma forma pedagógica, portanto, formação de públicos. E essa questão da formação de públicos faz com que, muitas vezes, estabeleçam pontos em todas as faixas hectáreas, todo tipo de tipologias de públicos. Este espaço, quando foi reemerto em 2012, a Câmara de São Paulo de Alvar, como entidade que tutela este espaço, este espaço, teve-se sempre a preocupação com que a Câmara de é uma preocupação de propor uma programação eclética direcionada para todos os públicos. É um processo que, para além de acolher as iniciativas da comunidade, essas próprias iniciativas têm vindo a ajudar a construir públicos e, muitas das vezes, acolhemos jovens artistas locais e que, o início da carreira, é exatamente posto em prática neste espaço. Música 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 Música